Já no final da tarde deste sábado, na estrada rural Linha São Paulo, que liga a comunidade de Seção Jacaré, Francisco Beltrão, ao município de Bom Sucesso do Sul, este Peugeot capotou. O condutor, morador de Francisco Beltrão, contou à nossa equipe que na curva o veículo deslizou, bateu inicialmente no barranco e depois capotou. Ele sofreu algumas escoriações na região do pescoço e em um dos braços. O uso do cinto evitou que o acidente tenha sido mais grave.